Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatóide Muito Além da Junta. Hoje vamos falar de alguns remédios caseiros que você pode estar incrementando junto com o seu tratamento para artrite reumatóide. Lembrando que não vai aí trocar o seu tratamento com o seu médico junto por causa dos remédios caseiros, tá gente? Ele só é para incrementar junto aí com o seu tratamento que você já faz com o seu médico. Então, bora saber lá mais um pouquinho. Os remédios caseiros são ótimos para complementar o tratamento clínico da artrite reumatóide porque eles possuem propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e calmantes que diminuem a dor, o inchaço e a inflamação, melhorando assim a qualidade de vida. A artrite reumatóide é uma inflamação das articulações devido a uma alteração do sistema imunológico que acaba causando muita dor e desconforto e que se não for tratada aí pode deixar os dedos e outras articulações deformadas. Por isso é importante sempre realizar o tratamento indicado pelo médico, mas algumas formas de ajudar a aliviar os sintomas naturais também pode ser incrementado aí com o seu tratamento. Você pode estar utilizando aí chá de ervas. Eles possuem propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e cicatrizantes que quando utilizadas em conjunto tem os seus efeitos potencializados. Então, nada como tomar um chazinho aí para ajudar no alívio, né? Também tem aí a pomada de aníaca. Essa pomada caseira é dedicada para a artrite reumatóide porque ela estimula a irrigação sanguínea e tem um efeito anti-inflamatório e ajuda a aliviar as dores. Eu já havia dito dos chás também. Tem os chás aí que pode ajudar muito e acaba ajudando muito em relação às dores da artrite, diminui um pouco a do reumatismo, sendo um ótimo anti-inflamatório natural aí. É o chá de sálvia com alecrim que você pode estar fazendo aí, que é uma forma natural de ajudar muito no caso do desconforto das dores, tá bom? Também fazer fricções com óleos essenciais ajuda muito com essa mistura aí que é uma excelente forma natural de se sentir melhor, utilizando aí cânfora, óleo de eucalipto e muitos outros aí que com certeza vai ajudar nos alívio. Tem o chá de cúrcuma fortificado, já ouviu falar? Ele é rico em antioxidante, aumenta muito a imunidade, diminui a dor e a inflamação causada aí pela artrite também, tá? Lembrando sempre, gente, que essas dicas que eu falei agora é só para ajudar a amenizar junto com o seu tratamento. Ela não vai substituir os seus medicamentos, tá? Para você ir no seu médico, então é só para incrementar, então. Lembrando aí, você pode estar utilizando o chá de cúrcuma fortificado como eu já havia dito. Você pode estar também utilizando a fricção com óleos essenciais. Tem muitos óleos aí que você pode estar passando. Tem o chá de sálvia e alecrim que você pode estar fazendo também. Você pode também estar usando a pomada de arnica, tá? E também, como eu já havia dito no início, o chá de ervas que ajudam e muito aí junto com o seu tratamento. Pode ter certeza que vai te causar um alívio melhorzinho, sim, em relação à artrite hematóide. Espero muito que essa dica, esses remédiozinho caseiro aí, possa ajudar você aí. E você já faz os de algum deles? Vamos comentar aqui. Gostou do vídeo? Deixe o seu like aqui e se inscreva no canal Artrite Rematóide. As nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tem um arroba aqui do nosso Instagram que está passando. Se você tem conta no Instagram, vai lá. Também tem o nosso grupo do WhatsApp, tem a nossa página do grupo no Facebook. Clica aqui embaixo que você vai ver todas as redes sociais e você me encontra lá para a gente tirar dúvidas juntos, tá? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo. Artrite Rematóide, muita lenda juntos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!